Fala aí galera, hoje eu vou estar trazendo o vídeo mostrando minha conta né Eu gravei isso aqui, eu esqueci de mostrar algumas partes, então tive que regravar Vou mostrar aqui meu cofre da minha conta né Porque se for mostrar tudo vai demorar aqui sua porra Então eu vou estar mostrando isso aqui E eu estou um tempo sem postar vídeo porque Que tipo, estou sem celular né, para gravar O meu é muito ruim, eu só deixei o gráfico neutro aqui só para gravar para não ficar feio Então eu vou estar mostrando só aqui o cofre Depois eu faço parte 2 mostrando coleção, parte E é isso, isso aqui do passe, do passe Era do gelo aqui ali, era do gelo Aqui do smoke eu acho né Do roqueiro, sei lá, porra é esse jeito, cara ó Esse aqui do príncipe, do ovo, sei lá, porra Esse toquinho velho aqui, esse aposta, isso Então, esse aqui do, cuidado, vou ficar falando os nomes não né Que não precisa Vou deixar o vídeo aí para vocês verem Só vou parar nas partes, porque as ovas são raras Tamo junto é nóis e fica com o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então, esses aqui são meus passes né Que acabei de passar Do passe Aqui é meus passes, vou te mostrar aqui Pra vocês verem que eu não tô jogando pouco, eu nem completei o passe ainda E ninguém tá acabando já, eu dizendo que eu completei Não tô jogando muito É isso, é meus passes Um, I'm saying bye to all the lies and all the times you cried Saying that I wasn't right Yet I was right by your side You manipulator Playing games, your friends commentators And I don't know what you say about our private conversations But it's got them hating Things are hard or rumors You be claiming it's cool, I'm done with you So they can throw you in celebration You gon' hate it when you see me with somebody Let it matter I'm trying to tell you that me just do it Me gon' have you jealous I know that I Gotta stay away from all your games Yeah I know that I Find somebody else to love you today Yeah You realize The grass ain't greener on the other side No You did me dirty the last time So now I gotta say goodbye So now I'm going to show you These are the master shirts This is the second season You play for a long time I play for the first season Or do not have your favorite my Bra I mean No I think it was this I think it was this I don't know So I saw this Well, I'm going to show you This is the same as camisas que eu acho que é rara no jogo, que poucas gente tem. Então, essa aqui é do ouro também, essa aqui é do mestre, essa é do ouro, essa é do mestre, do passe, a famosa roupa que eu uso. Essa aqui é a minha camisa velha, de mestre, mas nem sei o que é isso, essa aqui é do passe também, essa aqui é do passe, ouro, mestre, eu tava jogando tão pouco, tipo, sei lá, tava muito ruim lagando, na época que eu jogava e não conseguia pegar mestre nessa temporada, a internet também tava muito ruim. Esse aqui é do passe, pá, passe, passe, eu acho, do passe, o evento de graça, essa camisinha, não sei se é rara, essa aqui não é, não, 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 esse aqui é do passe do pirata, do outro passe do pirata, o primeiro passe, esse aqui eu não sei, o dejeto, eu acho que é do passe do dragão, se não me engano. Pronto que eu acho, só que eu acho que essa roupa aqui vai ficar rara, né, porque agora quem começa o jogo não ganha mais essa roupa, agora é outra, é uma prata lá, depois que o novo apareceu, eu falo pra vocês, se vocês não saberem. Aqui ó, pra mim, essas roupas que são raras, ó, é essa, é essa, é, pra mim, elas são roupas raras, assim, tipo, que pouca gente tem, só que quem joga faz tempo que tem, não sei, pra mim é. Aqui também eu acho, aqui é essa roupa aqui, essa roupa aqui, que é a nova roupa de bote, quando você começa o jogo, eu vou mostrar mais calças aqui, já tem como, eu vou mostrar mais calças aqui, já tem como. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou estar mostrando essa parte aqui Aqui tem uns 70 fragmentos do cu Tem um mil estilhaço Esse pau gravou gastando Só isso aqui Não, acho que é isso Enfim Esse é o vídeo de hoje Valeu E Tamo junto É nóis E fui Tchau